Próxima parada, estação Frederico Celo. Passadeiros, destino a Cachoeira Escura e Belo Oriente devem desembarcar nesta estação. O desembarque será feito pelo lado direito. Tempo máximo de permanência, um minuto. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. A Cachoeira Escura e Belo Oriente devem desembarcar nesta estação.